Ao longo dessa semana, o Canção Nova Notícias tem mostrado histórias de pessoas que trabalham diretamente com o Mons. Jonas Abi. Hoje vamos conhecer a história do missionário Fagner Mendonça, que foi um dos sentinelas que acompanhavam o fundador da Canção Nova. Tive o privilégio de, já logo no início da minha caminhada na Canção Nova, quando eu cheguei em Caixão Nova Paulista, de ter essa proximidade, de fazer parte da equipe sentinelas, que a gente chama, aqueles que passam a noite com o padre, dentro daquilo que são as necessidades, remédio, qualquer outra realidade que precisa, com essa função, colaborando dessa forma. Então, essa proximidade de estar com ele nos dias de serviço, mas que é muito mais a gente que recebia. Assim como ele já falava antes, que quando ele fosse, era preciso que houvesse muitos padres Jonas. Então, hoje, nós da Canção Nova precisamos continuar com aquilo que foi a missão que Deus primeiramente colocou no coração dele. E ele é muito sarrista, muito mesmo, demais, demais. Então, sempre quando eu chegava na casa, ele tinha, assim, uma brincadeira, seja zoar com o nome, seja perguntar sobre algo, mas com uma piadinha ali no fundo. Meu pai chama Wagner, eu chamo Fagner, então toda vez que ele me via, ele perguntava, mas você é quem? Você é o Wagner ou o Fagner? Ou quando eu chegava e ele perguntava, o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei? Então, essas brincadeiras que ele tinha, isso era único, único dele e também vai ficar marcado aí pra sempre. De imediato, assim, o que me vem é a paciência dele. A paciência porque, diante de tudo aquilo que ele passou, diante da fragilidade da doença dele, a paciência que eu via quando ele tinha que obedecer, quando pediam pra que ele tomasse remédio, pra que ele fizesse aquilo, pra que ele fosse em tal lugar. Então, ele sempre com aquela paciência, claro, unido àquela obediência, mas aquela paciência que não era de qualquer jeito, mas era um sofrer, um padecer com amor.